Olha as ideias dos burocratas. Eu vou te falar um negócio, não acho nem tão ruim assim. Vamos entender esse assunto aqui. Estão querendo aprovar a legalização de cassinos de jogos de azar para financiar o piso da enfermagem. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Zé da Budega, Não Vota em Ladrão e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, a questão do piso da enfermagem, vocês sabem a minha opinião, eu não tenho nada contra enfermeiros, acho uma profissão extremamente digna, realmente é muito importante, concordo que são muito sacrificados e coisa e tal, mas a verdade é a seguinte, qualquer profissão que seja, você ter um piso, ter um salário mínimo, isso causa desemprego, não causa aumento de salário. As pessoas que estão empregadas, algumas delas podem até ter aumento de salário, principalmente no setor público em que você não pode demitir as pessoas abertamente, quem for funcionário público concursado. Mas na maior parte dos casos, o que vai causar isso daí vai ser diminuição na contratação de enfermeiros, vai ser uma precarização do trabalho. É o que acontece sempre, não tem como fugir disso. É uma regra econômica simples. Você fixou um preço muito caro, vai ter menos gente contratando, comprando aquele produto. O trabalho do enfermeiro é o produto que ele vende para o patrão. É o trabalho dele. O trabalho dele ficou mais caro agora, vai ter menos patrão disposto a comprar aquele produto. Pura regra da oferta e da demanda. Enfim, aí o que aconteceu? O STF suspendeu o piso da enfermagem, achei muito justo, achei que tinha que fazer isso mesmo, é um absurdo. suspendeu porque não tinha financiamento, a votação na Câmara, não previu uma forma de compensar os estados e municípios. Então, repara, o que eles estão falando aqui não tem a ver com o ambiente privado. Então, é ambiente privado que se ferre. Os enfermeiros vão ser tudo demitidos mesmo do hospital, não tem essa não. Eles estão falando aqui justamente dos enfermeiros públicos, de hospitais públicos, contratados por prefeituras, estados e o governo federal. E aí, qual foi a solução que eles deram? Vamos, o financiamento vai vir de legalização dos cassinos. Olha só, eu sou plenamente favorável à legalização dos cassinos. Eu acho que, meu amigo, a pessoa, ah, não, mas o pobre vai perder dinheiro. Meu amigo, se o pobre for burro a ponto de perder dinheiro no cassino, ele vai ser burro a ponto de perder dinheiro com qualquer outra coisa. Não adianta. A pessoa que é burra perde dinheiro mesmo. Coisa da vida, né? Seleção natural funciona assim, né? Todo dia de manhã cedo sai um otário esperto na rua. Quando os dois se encontram, faz negócio, né? Por outro lado, o cassino é sim uma coisa divertida. É uma coisa que principalmente turista gosta de ir. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, somos uma cidade turística que tem poucas opções para os turistas. Os turistas vêm aqui para o Rio de Janeiro, aí conhece, num dia conhece o Corcovado e o Cristo Redentor, e o Pão de Açúcar, aí no outro dia vai na Lapa e vai na praia, e não sei o que lá no terceiro dia não tem mais o que fazer aqui no Rio, porque já conheceu o Rio de Janeiro inteiro. E, enfim, para ser uma boa cidade turística, você tem que ter muitas opções. E uma opção ótima para atrair turistas é cassino. É divertido jogar cassino. Eu já viajei em alguns lugares aí, já joguei em cassinos, é divertido. Se você entra com dinheiro e fala vou gastar só isso daqui, acabou, não vou... Eu reconheço que é uma coisa meio viciante, você tem um incentivo a continuar jogando ali, é que é um certo autocontrole, mas, no final das contas, meu amigo, é divertido. Você vai lá, brinca e coisa e tal. Acho plenamente favorável voltar em os cassinos no Brasil. Ah, vai ser para financiar o piso da enfermagem. Se for por esse caminho tortuoso, o que eu vou dizer, né? É uma coisa boa junto com uma coisa ruim. Não dá para dizer que é bom nem que é ruim, no final das contas. Eu acho que é positivo liberar os cassinos. Eu acho que o piso da enfermagem é um absurdo. Não que os enfermeiros não mereçam. Não me entenda mal a questão toda justamente aqui. Não é assim que funciona essa questão de salário. Não é um botãozinho que você gira. Ah, vou aumentar aqui, vou diminuir aqui. Merecer, todo mundo merece ganhar salário de 10 milhões de reais por segundo. Vamos todo mundo ser milionário. Por que não bota o piso da enfermagem em 10 milhões de reais? O enfermeiro não merece 10 milhões de reais por mês para viver? Merece, lógico que merece. Vamos botar 10 milhões de reais de piso da enfermagem. Por que não 100 milhões? Um trilhão de reais de piso da enfermagem? Por que não isso, né? Qualquer valor que você escolher não é suficiente para bancar o quão são comprometidos os enfermeiros no Brasil. Então, é uma besteira esse negócio de piso para qualquer profissão. E pior, como eu falei, isso atrapalha os próprios enfermeiros quando ficam desempregados. Fica muito mais difícil você conseguir emprego nessa situação, né? Se isso for usado para viabilizar os jogos de azar, para permitir a volta dos cassinos, é menos mal. Acho que ficou uma coisa ruim por uma coisa boa. E lembra, isso aqui não vai resolver o caso na iniciativa privada. Um monte de empregos na iniciativa privada já serão perdidos de qualquer forma. E, bom, tem uma outra lei agora que criou as loterias da saúde e do turismo, que agora você vai poder fazer raspadinha ou loteria para estimular o turismo, estimular e ter dinheiro para a saúde, né? Repara que coisa, né? Como é que... É o que eu falo sempre. Esse negócio de loteria é um imposto em quem não entende de estatística. Porque, no final das contas, você sempre perde. É sempre negativo para quem aposta qualquer uma dessas loterias. E, no entanto, é uma febre. As pessoas vão lá e votam e coisa e tal. Repara como é que o governo trata isso como um imposto mesmo, né? Não vamos criar loteria porque isso vai dar dinheiro para fazer não sei o que lá e não sei o que lá para ajudar a saúde, ajudar o turismo. Olha que coisa, né? Eu tinha que falar um negócio. Está mais do que na cara que isso daqui é um imposto disfarçado. Loteria é imposto em quem não entende estatística. De tudo que é arrecadado pela Mega Sena, nem sei qual é o jogo que tem hoje em dia. Loto, Mega Sena, sei lá qual é. De tudo que é arrecadado, só 33% voltam na forma de prêmios para essas pessoas. Então, para para pensar, na verdade, daquilo que você está... Quando você compra um cartão da Mega Sena, só 33% do dinheiro que você está botando está indo realmente para a premiação. O resto tudo vai para o governo. Ou seja, você está entregando dinheiro para o governo. É um imposto sobre quem não entende estatística. Olha só, jogar em cassino é divertido. Jogar em loteria eu não acho divertido, não, acho bem chato, não é verdade? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Obrigado. Tchau. Tchau. E aí Legenda por Sônia Ruberti